Agora, as pessoas ligavam lá, falavam ao vivo, e das cidades mais estapafúrdias do mundo, tinha até fuso horário, às vezes o programa não tava nem mais passando, e a pessoa ligava pra saber. É, a gente encerrava não sei pra onde, depois continuava, era isso mesmo. Mas aí eu peguei uma lista aqui de umas cidades, e eu quero saber se vocês estão treinados pra saber se é Brasil ou se eu inventei. Meu Deus do céu, hoje a gente não tem desculpa que a gente não tá ouvindo, né? E o pior de tudo isso era que a pessoa ligava e a ligação era ruim, né? Então ela falava assim, ah, é a Marina, ah, oi Maria! Não, Marina, ah, tá bom, Maria, vamos brincar, Maria? Não, não é Marina! Aí a pessoa gritava. Mas eu selecionei aqui a cidade, se é Brasil ou se eu inventei. Se não parar a gente, a gente fala aqui o resto do dia. Aqui, ó, primeira cidade, cheiro de subaco. Ah, não, não. Ah, não é possível. Não, não. Gente, tem que lembrar que em Brasil tudo é possível. Não, 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 não. Se não for uma cidade, é uma banda de forró. É, cheiro de subaco. Não. Não é? Não, não é. É mentira? É mentira. Vamos ver. Pegadinha do maluco. Ah, Pedro. Pau fincado. Aí a gente já... Acho que não, cara. Bem-vindo a pau fincado. Não, não. Quem nasce em pau fincado é o que, Cambota? É triste, né, velho? Vai, eu vou apostar em que existe, vai. Eu aposto que não. Existe? Existe. E aí? Não. Vamos ver. Ah, se tem pau grande, tem pau finca. Existe, não existe. A amiga tá falando que existe. Existe, existe. Então, vamos ver, bota aí. O Paté ajudou. Ai, brincada. Obrigada, menina. Linda. Tá vendo como a palavra é importante? Anta gorda. Anta gorda? Anta gorda. Anta gorda. Não, essas são as amigas que eu conheço. Meu Deus, eu só não tenho amiga antagorda, não. Eu tenho. Só tenho amiga, sim. Aliás, não é amiga, né? Por isso que é antagorda. Falei com você, Paulo? Não, não, tem não. Tô brincando. Oi? Anta gorda. De graça, hoje ele tá assim. Do nada. Anta gorda existe? É que ele tá animada com as meninas do Fantasma. Existe, existe, existe. O pessoal achou que não, hein? Existe. Existe, existe. Bem-vindo. Ah, pai. Vocês estão andando, hein? Aplausos para a antagorda. Conhece tudo. Raio que o parta. Nossa. Onde é, onde é? Eu mando um monte de gente pra lá. Eu mando sempre, mas não sei se existe. Raio que o parta? Pensa. Não, não, tem não. Raio que o parta. Não tem. Não, não tem. Tem não, tem não. Sem curralhinho não vai ter raio que o parta. Curralhinha para lá, ué. Minha mãe nasceu em Kiabassado. Como é que é? Kiabassado. Kiabassado? Kiabassado, Goiás. É a minha família de biscoito duro. Não, mas é sério. Não, não, pergunta. É tudo lá do Goiás, Kiabassado. Biscoito duro na cidade? É, porque agora mudou o nome pra Aragoiânia, que eles acham que tá chique. Mas é... Mas biscoito duro? Chamava biscoito duro até outro dia. E ela, quem nasce lá é o quê? Creme cracker? Quem nasce lá é quebra-queixe. Raio que o parta existe ou não existe? Não existe. Não existe, não, não. Não existe, pegadinha do malandro. Não, porque se existisse, também ia estar lotada. É, monstro.